Os trabalhadores do comércio foram homenageados nesse 1º de maio. Um torneio de futebol marcou as comemorações em torno da data. A disputa aconteceu no campo do Sesc Bosque e foi marcada por muita descontração. No feriado de 1º de maio, o Serviço Social do Comércio realizou um dia de lazer para os trabalhadores. A principal atração foi um torneio de futebol envolvendo nove equipes. Se inscreveram mais de 150 atletas, de todas as idades. Amadores, mas com habilidades de profissionais. Olha só esse golaço. E o treinador do time, pelo estado emocional dele, parecia estar disputando uma Copa do Mundo. Bora, chamamos o gol, é isso, vai! E não é para menos. Guardadas as devidas proporções, ele treina o time de maior torcida no Acre. Aquele da camisa vermelha e preta. Porque nós somos genéricos do Flamengo, né? Tudo tem que ter um genérico. E nós somos genéricos e genéricos positivos, hein? Genéricos positivos, não termina malandragem, não. E o jogo segue, com o placar aumentando dos dois lados. Nesse caso, a torcida conta muito. E mesmo fora do campo, pode fazer a diferença, incentivando os jogadores. Claro, a gente está com eles até o final. Mesmo perdendo? Mesmo perdendo. Mas vamos continuar com eles até o final. Tem que dar força, né? Agora que eles estão precisando. Certeza. Ao final da partida, vitória de 5 a 2 para aquele time, que pelo menos aqui honrou a camisa vermelha e preta. O craque da partida resumiu o jogo assim. O time teve paciência, tocou a bola e conseguiu fazer o resultado. Ganhamos de 5 a 2. Parabéns à equipe. As equipes vencedoras do torneio recebem troféus e prêmios em dinheiro. Para o time campeão, 300 reais. Para o vice, 150. O valor tem que ser dividido com 15 atletas. Financeiramente, não representa muito. Mas simboliza a recompensa pelo bom trabalho dentro de campo. No dia do trabalhador, nada melhor do que relaxar com os amigos. Torcer, jogar, se imaginar como um verdadeiro craque. E no caso de uma derrota, arranjar uma boa desculpa. O juiz tá metendo a mão, juiz. O dia do trabalhador, para os comerciários, teve um sabor especial. Teve a alegria de todo brasileiro. Teve futebol. A paixão nacional. Justamente por chamar muita atenção, é que a gente vê grande público. Vê esposas, irmãs, irmãos, familiares aqui torcendo pelo dia de lazer do trabalhador. Vai, vai, vai. Tá no voo, velho. É um braço.